Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a terça-feira começa com Polícia Federal nas ruas em duas operações. A primeira é a 60ª fase da Lava Jato, que cumpre mandados em São Paulo e no interior e apuram o esquema milionário de lavagem de dinheiro da Odebrecht para abastecer campanhas eleitorais entre 2010 e 2011. A segunda é a Operação Fantoche, que cumpre mandados no Distrito Federal e em outros estados e apura irregularidades e fraudes no Sistema S e no Ministério do Turismo. A gente tem daqui um pouquinho o presidente Jair Bolsonaro, que comanda a primeira reunião ministerial desde que saiu do hospital após a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. O assunto? Reforma da Previdência. Aliás, o assunto chega oficialmente ao Congresso Nacional amanhã. Em seguida, uma solenidade de apresentação do projeto de lei anticrime no Palácio do Planalto. A expectativa é que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, encaminhe oficialmente ao Congresso Nacional, hoje à tarde, essa proposta que pretende endurecer penas para diversos crimes. A gente tem no Rio de Janeiro, Vinícius Serra teve a prisão preventiva decretada depois de ter agredido a paisagista Eliane Caparrosa. Inclusive, ele vai passar por exame de avaliação psiquiátrica. E aqui no Distrito Federal, um novo serviço para as pessoas com deficiência apresentado pelo DETRAN. Agora, essas pessoas vão poder pedir serviços como renovação da carteira de motorista pela internet. Quero fazer um convite, vem com a gente, Nacional Informa de Hora em Hora, o Repórter Nacional. Meio dia, seis da tarde e um pouquinho mais cedo, sete e meia da manhã, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui nas redes sociais. Uma boa terça-feira a todos. Uma boa terça-feira a todos.